O que é? Olha o que é. Tão coisa morrada, né? É assim mesmo. É assim mesmo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não é doce de jeito não. Música Música Nossa senhora muito boa, né? Tadinho, ela é bebezão. Pai vai que pegar fora. Tchau, tchau. Aprendeu bem. Aprendeu bem.